Bom galera, nesse vídeo eu vou falar desse aplicativo, tá? What's i, gente? Um aplicativo bem interessante, tipo Você tá no WhatsApp, você tem um contato, né? Que você quer saber quando ele tá online E, tipo, ele desativou aquela notificação de que ele tá online ou não Quando você entra no chat dele, beleza? Então esse aplicativo ele vai te notificar quando esse contato vai tá online Tá bem interessante Eu fiz um teste aqui, eu botei o meu próprio contato e realmente funciona Ele já tem mais de um milhão de downloads na Play Store Pra você ter todas as funcionalidades que ele pode ter Você tem que pagar aí, creio que, R$32,00 ou R$33,00 por mês Mas dá pra você usar ele free, tá? E ter essa função bem interessante que eu vou demonstrar aqui pra vocês, tá? Mesmo que eu vou botar meu número aqui e já volto, tá? Pra demonstrar pra vocês Bom, já coloquei aqui meu número, tá? E vocês podem ver que tem um gráfico, beleza? Esse gráfico mostra a hora, tá? E, tipo, quanto tempo ele ficou online, beleza? Então aqui eu entrei lá pras 4 horas, tá? Da manhã Então eu vou entrar aqui no WhatsApp, tá? Pra vocês verem como a gente é notificado quando a gente coloca um contato, né? No aplicativo E esse contato é monitorado, entre aspas, tá? Então eu vou entrar aqui, eu vou botar uma cobertura aqui nas minhas conversas Né? Porque eu gosto de privacidade Mas eu já tô entrando aqui, ó E já já vai aparecer a notificação E aí, ó Apareceu, ó Tech Brasil is online Então, ou seja É instantâneo, tá? Quando o contato que você coloca fica online no WhatsApp É, o aplicativo já manda notificação aqui pra você, tá? Ó, já cresceu a barra aqui Porque eu já fiquei mais tempo online, beleza? Então é muito interessante O aplicativo realmente funciona, tá? Ele tá de graça na Play Store Como eu disse Você tem que pagar aí 32, 33 reais por mês Pra você ter todas as funcionalidades Mas, né? Usando aí de graça Você já consegue esse... Esse resultado bem interessante, tá? Ou seja Você não precisa pagar Então... O vídeo foi isso, galera O aplicativo muito interessante Eu nunca tinha visto isso, tá? A primeira vez Eu creio que esse seja o melhor, tá? Então, se você gostou Compartilha o vídeo Que é muito importante isso, tá? Se inscreva no canal E deixe seu gostei Para receber novos vídeos, beleza? Ativa o sininho de notificação E se tá saindo vídeo quase todos os dias Então é isso aí Até o próximo vídeo